Mahogany e Miss Mahogany, pra quê? Pra você andar muito bem vestido, usando coisas de altíssima qualidade, sentindo-se à vontade em qualquer lugar que você vá. Você pode estar na praia com um vestidinho como esse que eu vou te mostrar, numa reunião muito importante, com termos maravilhosos como esse. O que importa é que o preço aqui é imbatível, realmente você encontra peças maravilhosas com preço que não condiz. Eu não sei nem por onde eu começo, vamos começar com o terno, tá? Esses ternos aqui, eles são em microfibra. Microfibra você conhece, né? Quer dizer, é um tecido maravilhoso, acho que é o que há de mais avançado, fica impecável, tem um corte. Essas cores desérticas aqui, que são as cores, né, que mais eu uso nesse verão, nesse calor, e depois é uma cor básica. Um terno como esse, em várias cores diferentes, como esse, por exemplo, olha esta cor, gente, que demais. Duas parcelas de 18.620. Num shopping, um terno de microfibra, você vai pagar 120 mil. Em outras lojas aí, você paga 70, 80, duas parcelas de 18.620. É um preço arrebatador por um produto de primeiríssima qualidade. Agora, esse aqui de microfibra também, olha, uma cor belíssima, essas cores desérticas, né, levinhas, são muito lindas. E tem o puro ninho Brás Pérola, que é Miss Marrogani, que é a Marrogani, as masculinas, trabalha também, tá? São igualmente impecáveis, todos forrados, botões de Madre Pérola, é tudo de primeira qualidade. Em qualquer cor, aqui tem mais duas cores pra você ver, duas parcelas de 18.620. Preço como esse, olha, vai ser difícil você encontrar. Deixa eu continuar a parte de homem aqui, vai, já que a gente falou sobre o terno. Essas gravatas aqui, são da gravataria Canassa, que é muito famosa, são gravatas italianas em seda puríssima, e também estão num preço que não dá pra resistir, duas parcelas de 2.500 cruzeiros. Lindas, lindas, uma mais linda que é, você com uma gravata dessa, um terno desse, você tá arrasando nesse ano. Camisas, essas são em puro ninho, manga longa, olha os tons que a Marrogani tem, gente, olha os tons. Duas parcelas de 6.300 cruzeiros, tá? Cor, aqui pra você escolher, é difícil. Essas são purulinho também, manga curta, duas parcelas de 5.900 cruzeiros. Nesse verão, né, uma boa gravata, uma boa camisa de manga curta, também fica um arraso. Lindas, calças, também purulinho, tudo da Brás Pérola, duas parcelas de 6.300 cruzeiros. Mas o corte dessas calças, você não acredita. Olha, realmente, é uma loja pra você vir, comprar e assim, sair sossegado, que qualquer lugar que você vá, vestido de Marrogani, você tá bem vestido. Agora, vamos falar das mulheres. Olha esse vestidinho aqui, não dá pra você andar em qualquer lugar? Hein? Demais, né? Não é, Bárbaro? Sabe quanto você vai pagar? Duas parcelas de 3.500 cruzeiros. Luiz, lindo de morrer, fica bem em qualquer lugar, você tá bem vestida. É bom, é bom, um bom lenço na cintura, no pescoço, como tá aí. Esse aqui é em tricoline, duas parcelas de 3.000 cruzeiros. Aquele que eu te mostrei também é em tricoline. Duas parcelas de 3.000, gente. Com esse dinheiro, hoje você não compra nada. Não vou dizer que você não compra nada, você compra pouca coisa, tá? Mas não tem aquela qualidade. Esse conjuntinho eu achei uma paixão. É um conjuntinho em chambré, duas parcelas de 4.000. Olha, pra você de fim de semana, nesse calor, né? Você coloca uma sandalinha, né? Uma sapatilhazinha, tá muito bonito. Essa camisa aqui, ela é em microfibra. Duas parcelas de 4.000, uma blusa em microfibra. Super transada também. E a calça, em linho, misto, braço, pérola. Duas parcelas de 4.000, tudo em várias cores, tá? A gente só faz uma exposição, né? Relativa, pra você ter uma ideia do que você vai encontrar aqui. O importante é que os preços são saborosíssimos. Marrogan e Miss Marrogan. É manhã das 9h às 18h. Esse precinho vai ficar até sábado que vem. A Vina Juriti, 638 e 698, que é a Miss Marrogan. Na mesma quarteirão. Você vem aqui, tem o marido ali e vai trocando, você compra bem. As duas em Moema, 5735233 da Marrogan e Miss Marrogan 5700711. O importante é que com preço muito, mas pra lá de justo, você vai se vestir com muita categoria. Então, anota Marrogan e Miss Marrogan.